Os grandes homens deste país. Então você por ele, vou lá por ele. Tom, pode sentar lá que eu vou fazer um amexão aqui. Olha aí meu pessoal, quem me conhece sabe que eu sempre me dediquei a revelar grandes artistas, calouros, novos artistas, dando oportunidade para quem deseja seguir sua vocação e mudar sua vida. Vocês sabem disso. E nisso a Unifavene e eu somos parecidos, somos iguais. Por isso é sempre muito especial falar sobre os 28 cursos superiores com nota máxima no MEC. Para você aprender uma nova profissão e garantir o seu futuro. É muito importante. E o melhor, com mensalidades a partir de R$ 109,90. A Unifavene também tem mais de mil cursos de pós-graduação com mensalidades a partir de R$ 89,90. Só isso. Por isso, minha gente, se você procura uma oportunidade de seguir sua vocação, oportunidade está aí, é essa. Para conhecer todos os cursos superiores e pós-graduação oferecidas pela Unifavene, ligue, ligue agora 0800-590-1110. 0800-590-1110. Ou acesse o site grupofavene.com.br. Comece 2022 com o pé direito. Para terminar, aproveite a super promoção da Unifavene. É só apontar a câmera para, olha aí, do seu celular para o nosso QR Code, que está aparecendo aí na tela. Olha, e concorrer a mais de 5 mil bolsas. São 5 mil bolsas, além de desconto entre 25% e 40%. Só Unifavene.